Oi Peter, tudo bem? Pandora, o Dito, né? E a Maju. O Dito, o Dito, o Dito, o Dito. Confundi. Essa é Maju e essa é Pandora, né, Pandora? Tudo parecido, tudo que acha feia, tudo que acha muito feia, tudo que acha feia, tudo pãozinho, né? É, Maju. Oi, Maju. Oi, Pandora. Isso? O Dito tá caindo de maduro. Olha lá, biga. Olha lá, biga. As mocreia, tudo brigando. Não é, Peter? Olha lá, tem um colega churando lá. Oi, neném. Você tá papando? É um motique ontem, né, Dito? Dito, quer só aparecer, ó. Minha Dito. O cozinho tá bonito, durinho. Não deu reação na vacina, né, Peter? Tudo em óleo, gente. Mas falta pouco. Falta pouco, vai. Falta muito pouquinho agora. A Maju e a menina séria lá. Vem aqui, Maju. Vem. O Dito já é ufalofa. É ufalofa, né, Dito? É ufalofa. 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 É muito frio hoje. Mas ainda eles têm esposição. E você quer aparecer, né, Dito? Dito, bonitinho. E Dito, bonitinho. Olha lá, as brincadeiras. Dito, bonitinho. Lindinha. Maju. Já vem, já se diverte. Beijo. Beijo.